Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal no YouTube. Professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E hoje a aula é sobre os materiais de trabalho. Quais materiais de trabalho você precisa usar, é necessário, é interessante você ter para você fazer a reflexologia podal. Desculpa atrapalhar a sua aula de hoje, sua aula de hoje, mas é que eu tenho um recado especial para fazer para você. Do dia 14 ao dia 17 de março, vai ocorrer a Semana da Reflexologia Podal, um evento 100% online e 100% gratuito que eu preparei para você. Para você se inscrever, na descrição desse vídeo aqui, primeiro link, você clica lá, Semana da Reflexologia Podal, clica lá, garante a sua vaga. Agora você já pode voltar a assistir o seu vídeo. Te vejo na semana! Observou que eu estou aqui na minha mão, o apalpador, o apalpador massageador que a gente usa, olha, é bem, cabe na mão assim, está vendo? Ele é de alumínio, muito fácil de usar, fácil de transportar. Olha, estou pronto, estou pronto para atender quem for em qualquer lugar. Por quê? Porque o conhecimento está na minha cabeça. A ferramenta que eu preciso é do apalpador para fazer a massagem nos pés do cliente. É interessante que você tenha também o creme, o creme para você poder fazer a massagem nos pés do seu cliente, que você vai ter que ter o creme, mas de ferramenta, de material assim que você fala, nossa, é um material que eu preciso ter, que talvez eu vou precisar que o professor me forneça. Então, você tem aí o apalpador, está aqui o apalpador na mão. O mapa tem ali, se você precisar do mapa, talvez você já tenha adquirido, você tenha comprado, ou talvez você já tenha ganhado, né? Alguns alunos acabam ganhando o mapa, a depender da época que comprou o curso, né? Que alguns alunos, em algumas épocas, né? Em algumas épocas, em alguns períodos, nós damos de presente o apalpador e damos de presente o mapa para quem adquiriu o curso, em algumas circunstâncias. Se você ainda não tem, se você não ganhou, se você não aproveitou, a gente tem para vender esse material, mas olha, é fácil, olha, o material, tendo esse material, o mapa, você tendo os conhecimentos da reflexologia na mente, o mapa, você pode tê-lo assim, ó, ó, é o mesmo mapa que está lá no quadro, grandão, que está na parede, você tem ele, você pode tê-lo assim, ó, se você imprimir, nós temos o arquivo dele, né? Você que é nosso aluno, nossa aluna, você recebe também o arquivo deste material. Percebeu? Material fácil. Eu quero que você leve a reflexologia na sua mente, tendo o entendimento, ah, uma coisa, não pedi para você compartilhar o nosso vídeo. Já dê um compartilhar aí, dá um compartilhar no vídeo, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, suas amigas, maravilha? Então, o apalpador é a ferramenta ideal, o apalpador está tranquilinho, facinho de usar, né? Você vai auxiliar, sabe? É uma ferramenta que você usa para fazer os apalpamentos, principalmente quando você está trabalhando muito, né? Certamente você vai ter muitos clientes acompanhando tudo aquilo que eu venho ensinando, e o apalpador é uma ferramenta indispensável para que você possa dar uma otimizada no seu trabalho e economizar a sua mão. Como assim, professor? Que sem o apalpador, de repente, a sua mão vai cansar muito ao longo do dia. Com o apalpador, você fazendo alguns esfregaços assim, você está economizando a sua mão, beleza? Ó, aproveito, faça uma pergunta para mim. Você tem dificuldade em usar o apalpador? Você sabe como usar o apalpador? Comente aqui abaixo, professor, eu sei usar. Professor, eu ainda tenho dúvidas de como usar o apalpador. Então, comente aqui abaixo. Se surgir muitas dúvidas de como usar o apalpador, eu vou fazer uma aula bem específica de como estar usando e manipulando, legal? Uma outra coisa que eu não pedi para vocês é para vocês se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube. Já se inscreveu? Já segue a gente aqui no canal? Não? Ah! Então, ó, aqui abaixo, em algum lugarzinho aqui, você tem aí a forma de você clicar, se inscrever no canal. Se você clicar no sininho também, você tem a possibilidade de receber todos os vídeos que eu publico aqui no YouTube. Além também de clicar ali na opção de todas. Clicou ali, você recebe todo o material que nós produzimos. Bacana! Então, ó, material indispensável, ó, pequenininho, fácil, ó, colocou no bolso, estou pronto para ir para qualquer lugar. Por quê? Porque o conhecimento está aqui na minha cabeça. Você vai precisar de creme para passar no pé do seu cliente, né, dar uma deslizada e tal. Obviamente álcool, porque a gente tem que usar o álcool para higienizar nossas mãos. Lencinho, ó, para higienizar os pés do cliente, eu costumo usar o lencinho, sabe? Lencinho descartável, lencinho que a gente usa para criança e tal, dermatologicamente testado, você pega, usa um lencinho desse em cada pé para dar uma limpada no pé do cliente. Se for necessário, usa mais de um lenço em cada pé. Não repita o mesmo lenço no outro pé. Ah, mas o pé do cliente está tão limpinho que eu passei o lencinho, passei o lencinho no pé do cliente, o lencinho está tão limpinho, tão cheirosinho ainda, né? Mas é um lencinho para cada pé, tá ok? Não use o mesmo lenço num pé no outro. Tá vendo? É pouco material, pouquíssimo material que você vai necessitar para exercitar a sua nova profissão de reflexologista, reflexoterapeuta podal. Legal? Bacana! Deixa aquele joinha, comente, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. E ó, escreve aqui abaixo, pede uma sugestão de vídeo para mim, fala Professor, fala sobre determinado assunto, fala sobre um assunto, tá? Aí eu vou pegar os comentários aqui e eu vou gravar aulas específicas sobre o assunto que vocês sugerirem. Grande abraço, sucesso, te vejo na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!